Fala aí galera, meus amigos aqui no canal, fala aí, você já sabe, eu tô aqui, bem, começando aqui o negócio do Brawl Stars, né, opa, 5 negocinho da Pan, boa, é, não tem muita coisa não, deixa eu ver aqui nos Brawlers, notícias, chegou uma notícia, chegou o segundo poder de Estrela da Piper, olha, chegou, derrote minibus com ele, primo, vê suas 3 partidas, sem sem, é galera, tô pobre, tá, né, então vamos fazer a sensação, né, cadê o El Primo, tá aqui ó, vamos lá, vamos dar um corte rápido, rapidão, é galera, eu comecei esse vídeo bem ruim, tipo, do nada, mano, por que eu tô desanimado, vamos fazer, eu tô desanimado, eu tô desanimado, desanimado, tem um gatinho aqui do meu lado, ele é meu, eu tô desanimado, ele é meu, você tá tudo, tô falando, meu Deus, Deus, eu tô desanimado, tem um braço, desanimado, tem um braço, tem um braço, Não sei se é ele de verdade, ele... Ai, não é pra morder você, não, viu? É o meu primo! Ah, galera! Puxa, eu fiz três partidas de futebol e derrotar inimigos. Derrotar inimigos. Puxa, puxa, puxa! A menina, ela nem deixa eu derrotar. Eu nem tiro essa menina. Mãe, como é que a corrida foi certidinha? Tá um saco! Tá um saco essa corrida. Tá um saco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Rapaz, para de mentir, morte nem pega tão longe É galera, não deu nada, não deu nada, se ferrando É, minha mãe falando aqui, ela tá falando na gravação É galera, esse vídeo vai ficar uma bosta Deixa eu ver, só derrotei dois, mano, e eu nem ganhei É, eu tô muito pobre de missão Agora showdown mesmo Mas não, ô treta boa que a gente teve lá O que que chama? No começo do vídeo, eu vi Tô pobre, tô pobre, tô pobre de missão Tô pobre, tô morre, não ganha nenhum Eu não sei, eu não sei o que eu faço, não O morte está indo pra cima do robôzão Então eu vou pra cima, mas que merda essa Eu falo, eu também não sei Também não sei Eu descomodei de irotar budi Nossa, nossa, que sorte Ai, ai Ah, mas não dá pra vencer com o aliprimo, não Puxa, mas tem que ser engraçado Foi engraçado, galera, não Foi engraçado, foi engraçadinho Foi engraçadinho, mas Mano, como é que eu vou vencer Os caras, os caras não deixam nem eu Ir pra frente Tipo, ir pra frente assim Andar pra frente, os caras já me matam Como é que eu vou poder fazer isso? Muito chato, mano Mas eu acho que no futebol dá É engraçado, é engraçado Não, é a missão não é pra vencer no mundo Esquivar Ah, mano, eu tinha chutado Vocês viram, né Eu tinha chutado Tá na gravação, viu Mano, eu queria muito ganhar um braula Será que eu ganho um braula? Mas, acho que não Não, eu acho que eu ganho de ganhar braula Eu acho que eu ganho de ganhar um braula Eu ganhei a dar É impossível fazer essa missão Eu não consigo Ô, mano, esse vídeo tá ficando uma bosta Tá ficando uma bosta O Mário tirou o trago Ah, não, mano Quem tá usando a minha internet, rapaz Quem tá usando a minha internet A minha internet tá mó ruim Morri Morri Galera, eu já vim Perder Vocês viram o time desse cara? Tem uma média Um bom poder de estrela Um oito bit E é um apelaço É muito apelaço Oito bits Toma Toma Agora sim, até o jogo Eu vou fazer o quê, hein Eu vou fazer o quê, hein Eu vou fazer o quê, hein O primo O primo Ai, que coçando É, galera Eu tava quieto, mano Eu pensava que eu não tava mais em vídeo Eu quero coçar minha perna Minha perna tá coçando É, mano Vocês viram isso? Vocês viram isso? Foi o livro Alguém Muito aleluio Alguém Muito massa Meu Deus Leu Deus Aê, Lê Riccardon Aê, ganhamos, né? Mas eu só derrotei um Caraca Galera, mas Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Tá ruim demais Espero que vocês tenham gostado Falou Fui Fui